Uhul, venha, pra errar o sonho Uhul, pra errar o sonho E uma cartão dizendo mais, mais bem, mais bom Você é isso, saque na hora Uhul, venha, pra errar o sonho Uhul, venha, pra errar o sonho Brancada de um palma, senhoras e senhores Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Continuamos, continuamos Chega o sopanheiro, chega o sopanheiro Que coisa maravilhosa, Gustavo Riva Carina do SES GRANDEANDO comigo Um prazer, quem vai ouvir? Você é a noite inteira, o mar de vermelho Fazendo de tudo, a dia sem ser Sensacional, briga na cidade, o mar de vermelho Mas em todas as fluências, a dia sem ser A cumaça do cigarro, a espuma da cerveja Perdi as teus olhos, começava a chorar Não sei por que brigamos, se nós nos amamos Por isso que ninguém vem, só pra te falar Alô, 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 meu amor Sou o meu, sou o meu, pretendido pra me ajudar Alô, 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 meu amor Niga aqui pra me perdoar Alô, 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 meu amor Sou o meu, sou o meu, repetido pra me ajudar Alô, 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 meu amor Quero ver o Gustavo cantar Eu vou cantar um pedacinho de uma canção minha Continua o ritmo aí Que é o hino e o lexinho Eu vou cantar só o lembrão Por favor, vou cantar uma doninha minha E uma banda daqui da cidade de Minervão No bar da esquina No bar da esquina No bar da esquina Minha dor Montanha é minha Pra cantar Meu coração No bar da esquina No bar da esquina Minha dor Montanha é minha No bar da esquina Meu coração No bar da esquina É, tio do céu Olha ali, esse guri Esse guri rachou meu coração no meio Me deu um susto Minha, nossa Obrigado, obrigado, obrigado Você Eu vim assistir teu show Hoje fiz 500 quilômetros Vim ver teu show Você simplesmente matou a palma Eu quero fazer uma comparação Hoje aqui Vou falar uma coisa pra vocês Eu sou músico Cantor Há mais de 40 anos Fiz parte de corpo e alma Terceira dimensão Hoje faz 20 anos Que eu tenho minha carreira só Vou comparar esse guri aqui Os Beatles do Brasil Você é honra minha Obrigado Obrigado Você não sabe o quanto Você fez parte da minha infância Você fez parte da minha construção musical Quando eu comecei a cantar em 96, 7, 8 E vocês foram um sucesso gigantesco Lá em Minas Gerais Você sabe bem? É, né? Você sabe onde eu tenho uma lembrança? Em, se eu não me engano Em 98 Em presidente Onde eu nasci Do lado de Patos de Minas Vocês foram fazer um comício Um showmício em cima De um trio elétrico Eu tava lá embaixo Assim, ó E um gurizinho De uns 6 Pra 7 anos de idade E hoje eu tô aqui com você Deus é perfeito Deus prepara Os momentos Na hora certa Estou muito feliz De conhecer Eu quero mandar um abraço Quero mandar um abraço Se você me permitir Hoje Ao meu filho Meu filho teve aí Curtindo o teu show Ele não curtiu Ele chorou O tempo todo Ele não me deixou assistir Passou chorando O tempo todo Ele é o cantor Vem cá Rodrigo Chega pra cá Vem cá Vem cá Traz ele aí Pensa no fã do Gustavo Lima Esse meu filho Já vi que ela tatuagem Já vi que ela tatuagem Enquanto Enquanto ele vem chegando aqui Deixa eu fazer um refrão Dos apaixonados do Rio Grande do Sul Quer ver? Ok Vamos E você vai lembrar também Que era a época Que você curtiu lá Em Presidente Olegário Minas Gerais Aqui ó Os apaixonados Aqueles que já sofreram Por amor Assim como eu Eu tive uma namorada Eu namorei trinta e poucos anos Aí ela brigou comigo Só trinta anos É isso aí Me mandou embora E aí eu fiz essa canção aqui ó Eu não tenho culpa De não te querer Você Não me amará Já não resta mais nada Pra se fazer Somente um adeus Eu não quero te ver chorar Cara Obrigado Sensacional Eu tô sempre Uma salva de palmas pro Bandaray Tamo junto meu amigo Eu quero fazer uma coisinha A ele aqui se me permite Dar um abraço Pro meu filho Eu sou padrinho De segurir aqui ó E pensa no orgulho Em ser padrinho Desse baixista aqui Que é um dos melhores Baixistas do Brasil A felicidade é muito grande Obrigado Gustavo Lima Muito obrigado Essa banda maravilhosa Ele canta também? Ah canta Canta mãe Do fundo da grota 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 Onde estão as mulheres Que saíram do fundo da grota Do fundo da grota Do fundo da grota pra gente cantar uma música juntos meu único pedido é que Deus te abençoe sempre, abençoe essa banda maravilhosa, abençoe tua carreira muito obrigado pelo carinho não há dinheiro que pague o carinho que você tem pra gente, obrigado Gustavo Lima o homem que mais deve nessa vida sou eu e me damos boleto pra pagar vou sortear, mandar um caminhão pra vocês tá distribuindo pra cada um e tá tudo certo obrigado meu irmão, satisfação bora, fica à vontade, a casa é sua vamos ao seguinte qual que é aquela, seu aparelho